. . . . . . . . . E aí, gente? Esse vídeo demorou pra caralho pra fazer, cara. Nossa. Caldinho do caminhão de lixo Vamos ver Esse vai dar viral, mano Se não der viral, nós morre no viral Obrigado, gente Por favor, ajuda eu Coração, dá um like lá, gente Ô, sem maldade Esse vale, cara Esse vale um like Obrigado